Boas-vindas. Sinta-se em casa. Forçamos o Sork Tormo e a Prolly de Haxion a darem a sua cartada final. Beleza. É hora de acabar com isso. O Sork mandou a campeã da arena dele, Joe, a canibal, pro Lucre Hulk com um bando de capangas pra dar apoio. Pro Lucre Hulk? Os incursores do caos foram eliminados? Bom, essa é a parte divertida. O campeão do Sork fez um acordo com o que restou dos incursores. Estão trabalhando juntos? Ah, isso não é bom. Tudo pra pegar você. Quero ver do que você é feito mesmo. Estão trabalhando juntos. Vamos parar um pouco. Estão trabalhando juntos. Estão trabalhando juntos. Estão trabalhando juntos. O alvo pode chegar aqui a qualquer minuto. Estamos prontos. A ideia daquele Jedi é a única coisa que faz a gente seguir em frente. Você vai cair. Olha a cabeça aí. A Ked não mentiu sobre os incursores trabalharem com a prole de Axion. Eu não gosto desse arranjo. Agora! Você não vai! Não é de todo mal. 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 Parece que a gente tem uma plateia, BD. Não é de todo mal. Não é de todo mal. O Sork e sua gangue podiam arrumar uns passatempos melhores. O que você acha do meu exército? Eu já enfrentei os incursores e a prole antes. O que te faz pensar que vai ser diferente agora? Por que dessa vez é pessoal. Você já derrotou eles antes. E eles estão com sede de vingança, Jedi. O fracasso é o melhor, professor. Mas tá parecendo que você aprendeu a lição errada. Não é de todo mal. Não é de todo mal. Não é de todo mal. Fica nisso. Sávio, esse não é o nosso primeiro. Não deve ter causado uma grande impressão. Sobreviva. Quando esse pessoal vai deixar de guardar tanto ressentimento? Os incursores não vão perder a chance de se vingar, mesmo que precisem receber ordens da prole. Boa recompensa pela minha cabeça, é muito boa. É constrangedor. Nós somos exatamente iguais. Bem, é constrangedor. Arribador! Pega ele! Hã? Lá! É constrangedor. Lá! Vou dar um pato pra trás. Lá! 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 Vai, minha cabeça! E aque! Vou matar o inimigo! Ele é o antigo defensor da arena de Sork, Thorne. Não me impressionou. Eu não ligo. A Prolly não consegue esquecer o passado, né? Nunca esquecemos um alvo. Além disso, sua façanha na arena deixou mais do que uma pilha de cadáveres e egos feridos. Você deixou uma pilha de peças suculindas no seu rastro. Esquisito! Vou jogar ele até o meu agora. Ele é meu. Me pega agora! Não tem dessa tempestade, tá certo? Vá, que ela chupa! Vá, que ela chupa! Tenta acompanhar Eu não preciso deles Tenta acompanhar Muito bem, amigão Essa é a campeã da prole Se isso vale alguma coisa Mas ela não Sua vida já era Vai pagar Tomara que essa seja a última vez que vemos a prole Vamos falar com a Kate E acabar com todo esse negócio de caçar recompensa Só isso Chega de jogo Me dá um estímulo Me dá um estímulo